Oi pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos aqui ao canal Artrite Rheumatoide Muito Além das Juntas e como vocês foram de final de semana? Espero que tenha passado super bem, espero que a sua família esteja super bem, que foi um final de semana tranquilo, de paz, de saúde, principalmente sem dores, né? Seja muito bem-vindo, muito bem-vindo você aí que é a primeira vez que está vendo o vídeo, a primeira vez que está aí conhecendo o canal, assista esse vídeo, você vai gostar, você vai tirar sua dúvida, esse vídeo é sobre a diferença entre Artrite Rheumatoide e Espondilite Ancolizante, espero muito tirar sua dúvida, você vai tirar sua dúvida e se você gostar, no final do vídeo você deixa o seu joia e aproveita para se inscrever, que não só é esse vídeo que tem aqui no canal, tem vários vídeos aqui onde a gente conversa aqui, eu, Renata Duarte, Silva Duarte, eu falo tudo relacionado a doenças autoimunes, tá? Principalmente Artrite Rheumatoide, mas aqui a gente conversa, a gente interage sobre as doenças autoimunes de um jeito que a gente consiga entender, né gente? Que eu também sou paciente de uma doença autoimune, no caso da Artrite Rheumatoide, então fique à vontade aí para você conhecer o canal. Então vamos para o vídeo qual a diferença entre Artrite Rheumatoide e Espondilite Ancolizante, aí no final do vídeo eu volto para a gente conversar um pouquinho mais. Então vamos lá para o vídeo! A Artrite Rheumatoide, como a Espondilite Ancolizante, ela é uma doença invisível, ela acaba modificando todo o curso da nossa vida, principalmente quando a gente tem ambas, a Artrite Rheumatoide e a Espondilite Ancolizante. Por quê? Porque ela acaba aí destruindo, de certa forma, a nossa qualidade de vida. A Artrite Rheumatoide, ela é uma doença autoimune, reumática, assim como a Espondilite Ancolizante. Ela é de difícil diagnóstico devido à semelhança entre várias outras doenças autoimune e outras doenças reumáticas. A Espondilite Ancolizante, ela é uma doença autoimune que resulta em inflamação crônica das articulações da coluna vertebral e das Socraliacas. Aí você fala, mas o que é Socraliaca? Bom, gente, a Sacroliaca, ela é uma articulação muito forte que sustenta o tronco quando a gente está na posição de pé. Ela faz a junção entre o sacro e a pélvis, que tem uma amplitude de movimento muito reduzida e possui ligamentos muito fortes. A dor nessa articulação, ela pode ser resultado de uma lesão ou de uma inflamação. No caso, falando da Espondilite Ancolizante. Então, no caso aí que eu falei da Espondilite Ancolizante, produz esse endurecimento progressivo da coluna vertebral e leva a função das vértebras em uma postura curvada. E ela acaba sendo aí, gente, ela acaba se tornando aí uma Espondiartropatia. Nossa, é muito difícil de falar. Que ela acaba se tornando uma artrite inflamatória que está na categoria da Espondilopatria. Que essas são semelhantes à artrite hematóide de várias formas, gente. No entanto, geralmente elas são soronegativo e positivo para um marcador genético aí, tá bom? E outras antioartropatias inclui a doença de Crohn, artrite reativa, artrite psiosiática, Espondilite Ancolizante, entre outras. Bom, gente, geralmente acaba realmente confundindo aí a artrite hematóide com a Espondilite Ancolizante, porque elas aí têm sintomas bem semelhantes, rigidez matinal, fadiga, mal-estar, náusea, doenças reumáticas influenciadas aí geneticamente, padrão típico de crises e remissão. Resultado da doença, ela varia amplamente entre as pessoas. É tratada com esses medicamentos, que é os AINES, que e também os DMRADS, esteroide biológico, e muitas vezes é difícil de ter um diagnóstico. Entre a Espondilite Ancolizante e a artrite, a idade de pico da Ancolizante é dos 20 aos 40 anos, em vez de 30 e 40 anos pela artrite hematóide. A Ancolizante é três vezes mais comum entre os homens, a artrite hematóide é três vezes mais comum entre as mulheres. A Ancolizante envolve principalmente o esqueleto axial, que é da coluna vertebral, e a artrite menos frequente nessa área. A Ancolizante normalmente inflama a entese, onde há inserções de tendão no osso, e a artrite normalmente inflama a membrana sinovial, que é onde reveste uma articulação. A Ancolizante tem um padrão de acometimento periférico assimétrico, e a artrite tem um padrão já assimétrico de acometer as articulações de ambos os lados frequentemente, além de afetar principalmente os dedos dos membros superiores e inferiores, enquanto a Ancolizante é menos frequente nos dedos. Como a artrite hematóide, a espondilite Ancolizante, ela é uma doença invisível, que como eu disse aí, acaba destruindo e modificando totalmente a vida da gente, o curso da nossa vida, pela dor crônica, pela deficiência e os tratamentos médicos necessários. Espero muito aí ter ajudado aí a todos vocês que tinham dúvida, principalmente a minha amiga e Clarice, tá? E até o próximo artrite hematóide, muito além das juntas. Um grande beijo, um grande abraço. Fiquem com Deus. Fui! E aí, pessoal, o que vocês acharam do vídeo? Gostou do vídeo? Deixa um like se você gostou, alguma dúvida em relação a esse vídeo, a espondilite Ancolizante e a artrite hematóide. Deixe nos comentários a sua opinião. Se você tem artrite, se você tem os dois, a espondilite também Ancolizante, ou se você tem um, ou se você tem outro. Deixe a sua opinião, compartilhe aqui no canal, pra que os outros inscritos, outras pessoas, que assim como você, tem muitas dúvidas. Então, como que vocês estão, gente? Como foi o final de semana? Tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam super bem, tá? Eu tô muito contente, porque vocês estão interagindo, vocês estão vendo muito vídeo. Vamos dar bastante like, vamos ver os vídeos do canal. Eu vou começar, igual eu falei dos outros vídeos da semana passada, eu vou tá dando repaginada desde o primeiro vídeo, do comecinho do canal, tá? Vou repaginando todos os vídeos pra gente poder se atualizar, tá? Eu vou mandar um grande abraço pro nosso amigo Odair Fernandes. E aí, Odair, tá tudo bem com você, cara? Tá tudo bacana? Espero que você esteja super bem contigo. Deixa eu comentar uma coisa com vocês, gente. Se vocês estiverem querendo saber de algum outro vídeo, se você tem dúvidas sobre outra doença, mesmo que não seja autoimune, mas que você queira perguntar, Renata, será que você sabe? Se tem alguma informação e tal? A gente tá aqui pra se ajudar, né, gente? Independente se... Ai, deixa eu arrumar aqui. Independente se seja de alguma doença autoimune ou ver os outros. Quer desabafar? Tem problema de depressão? A gente conversa, a gente se ajuda, né? Somos enfermas do mesmo jeito. Gente, aí que eu tô chateada, meu cabelo tá caindo tanto, mas tanto, olha, ó. Só vou esperar passar nada, tá vendo, ó? Tá caindo muito, muito meu cabelo. O bom é que eu tenho cabelo grosso. Ele é um liso, mas ele é grosso. Eu tenho bastante cabelo. Mas tá caindo muito. Eu acredito que seja a mistura do metotexato junto com a injeção que eu tomo, a Malibumab. Então, eu não sei, não sei. Eu sempre tomei o metotexato e ele não caía tanto no meu cabelo. Mas pode acontecer, né? Então, é o meu caso, ó. Fico sentindo o fio de cabelo aqui, ó. Caindo. Isso não, isso não, ele desloca o cabelo. Então, eu não gosto de olhar para o ralo. Bom, quero mandar um beijo pra Regiane Lima. Beijo, Regiane. Ela tá falando a respeito do Requinol. Vai ser um outro vídeo também que eu vou dar uma repaginada, é, pra mais detalhado sobre o Requinol. Não só sobre o Requinol, mas sobre outros medicamentos também, né? São vários, né, gente? Que a gente toma. Ela falou que tomou por oito meses, mas graças a Deus ela não teve nenhum problema. Ela tem artrite, que ela tá comentando, né? Que ela tomou por oito meses o Requinol. Você trocou a medicação, Regiane? Conta pra gente depois aqui nos comentários, meu amor. Beijo pra você. Obrigada por compartilhar, tá? Muito bacana isso, você compartilhar, né? Um beijo pra você, Regiane Lima. É, vamos ver aqui mais pessoas que eu gosto de conversar com todo mundo que comenta, tá? Um beijo pra minha querida, peraí, gente. Tira aqui. Um beijo pra minha querida Tati Ribeiro. Beijo, Tati, meu amor. Ela tá comentando sobre o vídeo dos exercícios físicos, né? Pra ajudar a aliviar a dor de pessoas com artrite reumatoide pra todos nós, né, gente? Não só pra nós que temos artrite, mas pra todo mundo. Sempre faz bem um exercício. Ela falou, olá, Renata, boa tarde. Boa tarde, meu amor. Como que você tá? Tá tudo bem com você? Ela falou, quero desejar a todos do canal uma boa tarde, melhoras pra todos e vamos confiar em Deus. Só Deus pode nos curar de todas as doenças. Beijos, abraços que Deus abençoe cada um de nós. Amém, meu amor. Verdade, ó. Essas palavras também ajudam muita gente que tem muita gente que se deprime, fica deprimido, não só com a enfermidade da artrite, mas com lúpus, fibromialgia, porque infelizmente a gente tem muito preconceito em relação a essas doenças. Tem muita gente ignorante, sem senso de noção, não é nem senso de noção, uma pessoa mal informada, né? Beijo pra você, Tati. Muito bom sempre compartilhar aqui uma palavra de carinho, uma palavra de esperança. É sempre muito bem-vinda. Beijo pra você, Tati, meu amor. Sempre aqui fazendo parte do canal. Outra pessoa também que faz parte do canal, Gracinha, minha querida Maria Célia Morim. Beijo, Maria Célia. Tá tudo bem com você, meu amor? Ela falou, oi, Renata, tudo bem, querida? Tudo bem, meu amor. Ela falou, olha, que a gente não tem saúde, amiga. Fica com Deus. Beijos. Olha que a gente não tem saúde, amiga. Beijo, fica com Deus. Beijo, Maria Célia. Ah, é verdade. Eu nem fico pensando mais, sabe? Tento esquecer. Beijo, meu amor. Bom começo de semana semana pra você, tá? E bom começo de semana também pra Tati. Outro beijo pra minha também, querida, amada Clarice Cabral. E aí, Clarice, tudo bem com você, meu amor? Ela tá comentando, oi, Renata, eu não aguento caminhar. Ela tá comentando sobre o vídeo em relação aos exercícios, tá, gente? Alô, oi, Renata, eu não aguento caminhar. Dá muitas dores. Já fiz fisioterapia em piscina e outro exercício de nem... É, peraí. Peraí. Opa, deixa eu ler aqui, gente. Eu quero ler certinho. É... Oi, Renata, eu não aguento caminhar. É... Dá muitas dores. Já fiz fisioterapia em piscina no outro exercício de... No outro exercício de nem um tipo aguento fazer. Só no caminhar em casa fico com muitas dores. Ô, Clarice Cabral. É que você deve estar com a doença ativa, não tá, meu amor? Porque depois dá pra gente ir devagarzinho, gradativamente. Olha, eu... Eu... É... No começo, que eu tava com a doença muito ativa, eu tô com a doença ainda ativa, mas... Então, mais ou menos controlada. Ainda tá inchada, ó. Mas... É... Eu não aguentava caminhar nada, gente. Eu ficava com... Porque eu tenho um nódulo sematóides na sola do meu pé. Então, eles ficavam enormes. Enormes. Até pra colocar o chinelo. Porque a gente, quando a gente tá com o pé horroroso, deformado, acabou salto alto. Às vezes até tênis. Então, eu colocava o chinelo e ficava meio riguidinho, pra você ter uma noção da gravidade. Mas aí, no decorrer da melhora, entre aspas, né, aí eu fui fazendo meus exerciciozinhos. Agora eu tô com aquela fase da fadiga muito forte. Então, eu dei uma parada nos exercícios, não por causa da... De sentir a dor intensa, essas coisas. Mas por a fadiga, a fraqueza tá muito intensa. Então, mas eu sempre faço. Ô, Clarice. Clarice, força aí, meu amor. Quem sabe você consegue fazer um outro exercício, né? Sabe o que você faz? Procura fazer deitada. Sabe o que exercício que você põe a perna pra cima? Tenta fazer isso. algum exercício que dê pra você fazer deitada. Pode fazer, ué, né? A gente tem que se virar de algum jeito, né? Quem sabe funciona, né, Clarice? Beijo pra você, meu amor. Fica com Deus, tá? Ai, é complicado, né, gente? Muito complicado. A gente não sabe pra onde correr. Tanto desespero. É... É isso aí, gente. No decorrer dos vídeos, eu vou falando, mando mais beijos pra vocês. Vou lendo mais comentários da semana toda, tá? Em cada vídeo, cada etapazinha, eu leio um pouquinho de comentário, tá bom? É... Eu quero que vocês todos fiquem com Deus. A gente nunca deve perder esperança, gente. Eu sei que no momento de crise, a gente fica desesperado, a gente fica revoltado, a gente fica com raiva do porquê daquilo. A gente tem que lembrar uma coisa, uma coisa que eu aprendi nos momentos de crise, não reclamar mais. Agradecer por eu ainda fazer as minhas coisas sozinhas, por mais com dificuldade que eu tenha. Eu consigo levantar sozinha, eu consigo escovar o meu dente sozinho, no meu cabelo, mesmo com dificuldade, com um pouquinho de dor. Lembrando que tem pessoas, gente, que dependem pra levantar da cama, pra tomar um banho, pra pentear um cabelo, vestir uma roupa. E a gente ainda consegue, com a graça de Deus. Vamos levando um dia de cada vez, sempre com a cabeça erguida, tentando ver o lado bom, que tudo tem os dois lados, o ruim e o bom. Eu sei que muita gente vai falar, mas não tem um lado bom. A gente procura achar, nem que seja bem pequenininho assim. A gente encontra um lado bom. Lembrando sempre que a gente tem pessoas do nosso lado que nos ama, independente da deformidade, da infernidade e da dificuldade. Um grande beijo pra você, que Deus abençoe você, conforte, que coloque o seu manto sagrado sobre a sua mãozinha inchada, sobre o seu joelho, sobre o seu corpo. E lembrando sempre que nada é por acaso, nada vem pra gente quando a gente não tem a capacidade de aguentar. Não é verdade? Vamos tirar o aprendizado de tudo isso, gente. Fiquem com Deus. Vou ver se eu posto um vídeo terça-feira, pra gente estar sempre se vendo aqui. Tá? Um grande beijo. Fiquem com Deus. Eu volto amanhã. Olha que legal. Beijo, gente. Até o próximo Arquite Rematório de Muito Além das Juntas. Aqui embaixo tem nossas redes sociais, como você pode estar aí, seguindo nossas redes sociais também. Fiquem com Deus. Tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri